Os 47 homicídios registrados pelo Sindicato dos Policiais Civis do Piauí em janeiro representam um crescimento de mais de 20% em relação ao número de assassinatos praticados no estado em dezembro. E a exemplo do mês anterior, a maior parte dos crimes também foi praticada com armas de fogo. Dos 37 homicídios praticados em dezembro, 21 foram à bala. Em janeiro, dos 47 crimes contra a vida, 29 foram consumados com disparos fatais. E na capital, a área mais violenta em janeiro foi a mesma de dezembro, a zona sul de Teresina, região dos bairros Promorares e Santo Antônio, com 10 homicídios. Outro item do levantamento que preocupa o Simpolpe é que entre as vítimas da violência já aparecem com maior intensidade os menores de idade. Foram três em janeiro. Duas de 13 anos e uma de 14 foram alvos do crime de homicídio. Um outro dado em especial chamou a atenção do Simpolpe, o crescimento no número de homicídios praticados no interior do estado. Em janeiro, mais da metade dos crimes, 24 assassinatos, foram praticados em cidades do interior. Para a entidade, isso reflete a chegada nas pequenas cidades do tráfico de entorpecentes e também a falta de estrutura do aparelho policial. Já pelo segundo mês consecutivo, as cidades do interior, somadas aos números de homicídio, ultrapassam a capital. E isso para a gente é muito preocupante, porque isso mostra uma estrutura muito pequena da segurança pública no interior do estado.